O terceiro é esse aqui, SHRD Protein Cream, é um creme de proteína que é maravilhoso e eu nunca mais parei de usar, inclusive ele dura muito. Pra que ele serve? Ele vai restaurar todo o seu fio, vai dar uma boa hidratada porque ele tem proteína. Então, isso aqui rende muito, gente, isso daqui eu tenho há anos, sério, uns 3 anos. Ó como que ele é, você vai pegar um pouquinho só, bem pouquinho assim, espalhar na sua mão, assim, e passar, sabe? Por isso que ele rende, porque com pouco você já espalha e deixa, pra dar aquela restaurada, sabe?